Cookies italianos feitos com ovo cozido, será que vai dar merda? Comece colocando três ovos grandes ou quatro médios para cozinhar, depois de ferver deixa 10 minutos, aproveita esse tempo para juntar os ingredientes, como eu fiquei na dúvida se naquela hora estava fervendo mesmo deixei mais um minuto, coloquei na água fria para interromper a fervura e esfriar mais rápido, agora pausa para admirar meu raspador de limão que nossa meu Deus valeu a pena ter comprado ele, coloquei os ingredientes secos e a manteiga no processador, quase que não cabem, mas eu fui processando até juntar tudo e formar essa meio que farofinha aqui, aí você vai usar a gema do ovo, usa a clara para o seu almoço proteico do dia seguinte, que nem eu fiz, dá uma esfarelada nele aí coloca a baunilha, não essência gente, qualquer coisa menos essência e raspas de limão, eu uso essa pasta aqui ó, agora eu vou passar essa massa para outro lugar, dar uma apertadinha para juntar tudo e depois fazer os formatinhos do biscoito, vou deixar na geladeira e vou para aquecer o forno, eles estão assando gente, olha lá, tirei do forno, espero que eu tenha tirado na hora certa, deixei um minuto a mais, polvilhei açúcar de confeiteiro, bastante hein, sem miserê, olha essa textura minha gente, gente deu super certo, esfarela na boca, dá para sentir as raspinhas de limão, amei!